Eu tô saindo fora, você vem pular demais, me xinga toda hora Da minha bota, rasgou minhas roupas, queimou 12 molas E nó que tá com nóis, e nó que tá com nóis Cheia de história, agora chora, chora Vai se trata garota, não, o rei reanota, peraí Vai se trata garota, sai da minha bota Rasgou minhas roupas, queimou 12 molas E eu tava de boa, cheia de história E agora chora, chora, chora Vai se trata garota, sai da minha bota Rasgou minhas roupas, queimou 12 molas E eu tava de boa, cheia de história Agora chora, chora, chora